Estou filmando aqui a Flora, um clima de TPM. Vai, pai, amor. O que é TPM? Tempo, pré, estruado. Tensão. Tensão, pré, estruado. O que é? Tensão. Prega, parada. Olha aí, ela sai de CPG, então. Comandando em tempo. Tensão. Tré. Gatal. Ei, irmão. Tá bom. Essa gata não brincai pra ficar ficando com ela, não, isso é feio. Vai, ela é uma marionete. Solta a gata, solta, 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 solta. Eu estou agora. Mas nem me esfora, havia um helicóptero. Daniel, vem cá. Senhora. Senhora. O Cira, essa parte aqui, ó. Pera aí, certo. Tchau, tchau. Tá. Tchau, tchau.